É assim que vem Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima, Neymar e vocês Sai do chão, vai lá! Alô, Goiânia! Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade Entra e faça a festa Me liga mais tarde Sai do chão, vai! Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te beijar E depois namorar Não te chamo Que hoje vai rolar Que é o caminho de uma cascada Agora que eu te conselho Na madrugada dançar Até a sóia Gata, me liga, mais tarde, tem balada Desde Gustavo Lima até de madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Chora, gaiteiro! Do Seidão Gata, me liga, mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde, tem balada Até Gustavo Lima até de madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Você vai! Se você Se você Vou querer te beijar E depois namorar Curtir só Que hoje vai rolar Gata, me liga, mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Pra dançar, rolar Que hoje vai rolar Lutty literê Lutty literê Lutty literete Lutty literê Neymar e Júnior E você Lutty literê Lutty literê Lutty literê Lutty liter queries Lutty literожал Bate na palma da mão Assim Vai, vai, vai Lutty literたい Lutty literて Lutty liter beer Nem類 Lutty liter 없는 Rene, mais Júnior, e você Lutty literмер Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Bom demais!